Então pessoal, sertão trilha, deixa eu abrir, aqui ó, abri o presente aqui, que o amigo mandou pra mim Essa bota aqui, viu? O negócio aqui é... Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Tá saindo direitinho, é isso, né? Sim, né? Isso aqui é papelzinho que vem O rapaz disse que um cara ia estar lá no nome dele, né? Mas eu vou mandar um abraço pra ele, que Deus abençoe ele Deus abençoe ele e me ajudou Tá aí, hein? Volta pra ele Tá querendo caçar um negócio pra cortar, mas não tem Pega isso Presente Sertão trilha, acho que tá muito alegre, viu? Eita pessoal, que maravilha Guardar aqui Vem mais pra perto, senão Não, pode ficar mais ou menos aqui, assim Pronto, a mostra aqui Pessoal Olha, até meia ele mandou, gente Até meia ele mandou pra mim, olha Cara, muito obrigado Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe você E a bota é a coisa mais linda Olha Que bota linda, gente, viu? Que bota muito bonita essa bota, olha Muito linda a bota Gente, eu tô muito contente, viu? Tô alegre demais Bota muito linda Até meia ele mandou Olha como é linda a bota Agradecer mais uma vez a você Que Deus lhe abençoe, meu amigo Doido pra poder falar seu nome Porque eu não Eu chego e fico com a língua Xambegando pra poder falar Mas você disse que não carecia Falar em seu nome, não Mas Deus é maravilhoso demais, né? Tá aqui A bota Tá recebida Muito linda Muito linda mesmo Gostei bastante da bota Depois eu vou testar elas Eita menina Mas eu tô achando tão bonitinha Pra gente colocar nas caatingas Nos matos Tão linda essa bota Dá até dó de De sujar elas Guardar aqui Guardar os papelzinhos aqui Coisa linda Linda, linda, linda Que Deus lhe abençoe, meu amigo Viu? Que Deus lhe abençoe Agora Agora sim Vou botar até aqui dentro Sacola Tivemos a visita aí De nosso amigo Val Cabelete Dois de Val Dois de Val Parece o nome dele Então pessoal O vídeo foi esse Valeu Até o próximo vídeo Tivemos a visita